Se você me encontrar, não tenha receio de dizer a luta Não mude seus olhos pra mudar, não fique com medo Se alguém te perguntar, se eu sou a inunda, o seu grande amor Responda apenas que não vai contar os nossos segredos Deixa a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente vai voltar pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tremendo Quando aprendi a te conhecer Rotei que era só fingimento A gente não teve culpa se a solidão machucar nós na saída A vida faz que nesse país vem Amores são coisas da vida